Neste próximo dia 5 de dezembro, em nova rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Brasil se enfrentam em Belo Horizonte. Esse jogo aconteceu recentemente aqui em Pelotas no primeiro turno, quando o Brasil venceu por 1x0, um jogo à noite. Mas já houve jogos anteriores, em competições semelhantes anteriores. Uma foi em 1984, quando, aqui no Bento Freitas, o Brasil ganhou do Cruzeiro. E um dos personagens da época está aqui conosco, que é o Flávio Luiz Teixeira. Flávio Teixeira. Flávio da Cunha Teixeira. Flávio da Cunha Teixeira. Vulgo Mortosa. O ex-ponteiro direito no Pelotas. Que era Mortosa. Mortosa. Que eu corrigi. Aí depois ele ficou famoso, foi para a seleção e os caras descobriram que ele era Mortosa. Então, Mortosa, uma alegria te receber aqui no Diário Popular para a gente conhecer essa matéria. Prazer é meu. E agradecemos, porque a gente sabe que tu possui algumas restrições, vamos dizer assim, com relação a um tipo de conversa, mas o Diário Popular agradece a tua presença aqui conosco. O prazer é meu e eu estou à disposição de vocês. E realmente, é um prazer em estar falando com vocês, até porque longo tempo faz que eu não me faça presente na crônica esportiva pelotense. Muito bem. Brasil Cruzeiro, 1974. O que é que tu lembra? Lembro que foi um começo de campeonato brasileiro, classificatório, em que nós estávamos remontando uma equipe, até porque nós tínhamos sido vice-campeão gaúcho com o Brasil em 83, e dentro disso nós tínhamos formatado uma equipe, mas o Felipe procurou alguns jogadores que já tivessem um pouquinho mais de rodagem e que tivessem jogado até o brasileiro. Nessa rodagem veio o Chico Fraga e o Valdoir, que já o Valdoir tinha jogado no Grêmio e o Chico Fraga no Inter. Então, a equipe base era o Chico Fraga, Hélio, Maurício Silva, os três jogavam dois. E o lateral direito jogou o Valdoir. O meio de campo era... O esquerdo era o Euclides, não? Não, 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 não. O lateral esquerdo era o Chico Fraga. Chico Fraga. Chico Fraga. Por sinal, naquele ano... O goleiro? O goleiro era o... João Luiz? Não, era o Gilberto. Gilberto. E o volante era Doracy, Jurandir e Andrezinho, à frente era Juno Brasília, Lívio e Zezinho. E o Bira, que estava surgindo. Estava subindo o Bira. Estava subindo. Que foi a base do time em que conseguimos a classificação graças a esse jogo. Porque ganhamos dois a um, o Bira entrou nesse jogo e fez um gol. Lembra que o outro gol do Brasil que foi? Agora tu me apertei. Eu sei que nós ganhamos do Flamengo um a zero gol do Chico Fraga. Ganhamos do Inter um a zero gol do Chico Fraga de falta. Então, o Chico Fraga nessa fase aí foi decisivo. E o Gilberto, goleiro, nessa fase de classificação, foi importantíssimo que nós conseguimos a classificação contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, como era antigo o campo deles. Um zero a zero em que o Gilberto pegou uma penalidade. Esse time do Brasil de 84 depois teve a queda com o Luiz Felipe no comando. Tu dissesse que houve essa mescla do pessoal subindo e os mais experientes. É o famoso time do Brasil que se sonhou, né? Não, aí veio a leva do Valmir, que tem um mérito total do Valmir, que juntou o João Luiz, o Jorge Batata, não sei mais, eu acho que mais dois, o Canhotinho, acho que ele trouxe. Mas a base continuou sendo esse grupo que eu citei. Mas junto aí veio o trabalho... E o Bira já de titular. Titular. Aí o Valmir, com essa equipe, é que fez aquele belo trabalho e chegou ao terceiro lugar. É aquela coisa, né? Vamos falar do ex-jogador, do ex-preparador físico, conhecimento e tal. Sem aprofundar muito até mesmo, só uma opinião tua, assim. O time do Brasil foi longe demais? O time do Brasil se superou? Foi a grande surpresa do país? Mas acredito que sim, porque naquele momento ninguém de time sem expressão, sem recurso financeiro chegava. Eu acho que foi o começo de um momento das equipes pequenas atingir um patamar que até então não chegavam nunca. E aí o Brasil, e se tu pegar, depois daquela história surgiram novas equipes, São Caetano, mas ali eu acho que foi o primeiro equipe que realmente atingiu um patamar de grandeza, que foi, eu acho que uma equipe que não tinha poder aquisitivo e que chegou. Mas eu acho que aí tem uma coisa que o futebol não é saudosismo. Eu respeito muito e falo muito no seguinte, toda época tem os seus valores, toda época você tem que dar valor àquilo que aconteceu naquela época e não ser o saudosismo e dizer na minha época. Não. A época do meu tio que foi jogador, foi o canhão da baixada, era a época dele e teve o seu valor e tinha a maneira de jogar. Sim, exatamente. Então, o que eu sinto, e aí veio uma época seguinte a minha e agora a atual, o futebol sempre vai depender, no meu modo de ver, da técnica e da individualidade. Em qualquer esporte, se não tiver alguém com talento acima da média para criar uma situação, porque se tu pegar a retrospectiva de todas as épocas, teve jogador que decidiu. Sempre teve. Por quê? Mas aí tu vai dizer assim, era o talento do drible, era o talento do chute, meu tio mesmo. Meu tio foi famoso porque tinha um chute violentíssimo. Então, porra, jogos dificílimos, ele decidia num chute. Ponteiro direito do Brasil, não. Do Brasil, o canhão da baixada. Então, aí tu vai ver a frente, nós mesmos convivemos com vários jogadores de nível alto, o jogador que tem o talento e que cria espaço é o que decide. E o futebol, infelizmente, está chegando num momento que está perdendo a criatividade. E nós temos que fazer com que entendo que o guri, a criança, tem que gostar de jogar. E, primeiro, ele tem que gostar da bola e não ser um marionete. Ou, melhor, um jogador que as crianças gostam agora, que é joguinho de videogame. De videogame. Pelo amor de Deus, isso aí está ficando... A criança não tem mais o direito de driblar. Eu tinha o dom de pegar a bola quando eu era pequeno e não só eu, os melhores que eu tinha, que eu tive o privilégio de ir através do futebol, me deu a chance de eu ter uma bolsa de estudo no Gonzaga. Já não era ruim, né? Não era ruim, né? Me deram uma bolsa. Eu, com oito, nove anos... Não, eu tinha 11 anos. Já enganava desde aquele tempo, né? Conseguiu uma bolsa com o nosso querido diretor, Idelfonso, não sei, agora não... Que era um irmão alto. Aí ele me chamou, grito, quer ir para o Gonzaga? Eu digo, é irmão, eu quero, mas não tenho dinheiro, não tinha condição nenhuma. Não, eu lhe arrumo. O senhor, então, vai me dar uma bolsa? Aí ele conseguir. Então, futebol, para mim, é uma coisa que está no sangue, eu adoro. Acho que valeu tudo na vida, para mim, futebol. Me realizei no futebol. Só que eu acho que hoje nós tínhamos que pensar o seguinte. Não, essa é o dozismo. É realidade. Vamos criar a situação da criança gostar da bola. Tira o guri. Uma das coisas que até eu vou falar. Nós, eu sou professor também. É, aposentado. Mas eu fazia. Por que não estimular nas escolas que tenham de novo os torneios? Como era saudável, como era bom, rapaz, uma criança participar, porque tem que ter competitividade. Era o intersérie. Era o intersérie. Aquilo era ótimo, rapaz. O ginásio ficava cheio. A gurizada, todo mundo se estimulava para jogar. Ou jogava futebol, vôlei, basquete, handball. O cara queria jogar na escola. E isso acabou. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. A criança de 8 a 13 anos, ela tem que gostar do esporte. E como gostar do esporte? O estímulo. O estímulo cabe a nós, professores. É verdade. Nós, educadores. Nós, as escolas. Nós, os homens da política. Pensar o seguinte. Será que é tão difícil nós pegar uma praça que está desativada e que tem uma área de lazer e botar lá um professor ou botar uma pessoa que goste do futebol, um ex-jogador, mas que tem prazer. Eu digo, a Pelotas tinha jogador porque tinha três pessoas abenegadas. Oswaldo Barbosa, Getúlio Saldanha e Tenente Fonseca. Eles procuravam todo fim de semana um guri para jogar. Em cada time, né? E eles procuravam e os guri, a partir daquele momento surgia um jogador. Por quê? Tinha local que jogava. E eu acho que hoje dizia assim, ah, mudou o teu tempo, mudou. Mudou. Hoje temos uma série de coisas que tem que ser realizada. Ou seja, segurança, para não deixar uma criança exposta. Tem que ter... Mas não é tão difícil. O profissionalismo, né? Agora, será que não seria um método prático de nós tirar a criança de uma área perigosa que nós temos? Primeiro, eu vejo uma criança hoje só na frente da TV, só jogando e brincando com parte eletrônica. Está tudo errado, Zé. Eu acho que a criança tem que ter hoje uma atividade de lazer estimulada. E esse estímulo é o esporte. Eu acho que nós temos... Primeira coisa que pensar, vamos fazer a área esportiva ser o que era antes. A qualidade da criança, eu vou ser um atleta, eu vou ser isso. Todos nós sonhávamos. Todos. Eu dizia assim, pô, a gente jogava no bairro. O pior vai pro gol. Começava o jogo. Ah, não. O último escolhido. Ah, não, não. Eu já dizia assim, quem é que escolhe? Ah, os melhores. Então, os melhores fazem assim. Tu pega um, tu pega o outro. O ruim, ah, esse vai pro gol. E não reclama. Não reclama. Fica no gol. Aí, tu ficava até com pena que a criança nunca jogava. Aí, não, vai lá um pouquinho. O cara era tão ruim. Volta de novo pro gol. Mas era bom, rapaz. E aí, o ruim que era no gol era goleiro futuro, cara. Pegava o gostinho. O gostinho. Ele começava a dizer assim, pô, eu vou jogar. Já que eu não sou bom na linha, eu vou ser goleiro. Mas isso aí é uma utopia minha. Eu tô falando aqui quase que num desabafo, porque eu gosto da área esportiva. Convivi e me realizei. Mas eu acho que nós tínhamos que dar um estímulo pra essa área que tá carente. Bom, o motivo dessa nossa conversa com o Mortosa é em relação a esse jogo Brasil e Cruzeiro. Agora, dia 5, Cruzeiro e Brasil lá em Belo Horizonte. Do jogo aqui, vamos puxar mais um pouquinho pela memória. Do jogo aqui em 84, quem é que tu lembra que tava no Cruzeiro? Ah, o time do Cruzeiro naquele tempo era um moreno forte, tal de careca, que foi até da seleção. Um moreno grandão. Porque, sabe, isso é uma coisa interessante, Zé. Nós correlacionávamos os times adversários, mas a nossa visão e a tecnologia não era como hoje. A informação era muito demorada. Tu ia buscar, mas não tinha muita informação. E como começava, o campo foi logo no começo do ano, o Cruzeiro andou trocando de jogadores, montando time e tal. Era o Cruzeiro, mas eu vou dizer assim, eu não me preocupava com o Cruzeiro. Sabia que era o Cruzeiro, o adversário que viesse. Mas assim, hoje até, na memória, pô, isso faz 84. Nós estamos em 2020. Quase 20, quase 40 anos atrás. É muito tempo. Se eu até entrasse na internet, eu via o time deles. Mas é que eu vim aqui despreparado. Eu vim mais em falar em função do jogo, que vai acontecer agora lá em BH, que é o Filipão, um irmão meu, um cara que eu devo muito em termos de futebol a ele, porque é aquele velho ditado, tem muitos amigos e conhecidos, que eu sou o peloteço de sorte. Pergunta para o Filipão se eu sou de sorte. Eu sou porque eu tive qualidade e ajudei ele. Senão, uma das coisas que a gente entende na vida, todo mundo acha que quando o cara vence é sorte. A sorte acompanha quem trabalha e quem luta. Quem tem perseverança de procurar o seu objetivo. E isso aí eu noto que o meu caso do Filipão, fantástico, porque eu e ele começamos junto. Se tu pegar o retrospecto do Filipão, é igual o meu. Ele começou junto aqui em 83. Então, nós realmente começamos do nada e do nada a gente foi vencendo. Mas eu acredito e agradeço sempre a ele, porque ele foi o parceiro. Ele era o número um e seguiu comigo. E uma relação de confiança, né? Total confiança. Porque esse é um detalhe que o futebol, e se tu nota atualmente, está tendo grandes problemas. É não ter uma equipe em que segure. E vejamos, é a mesma coisa de dirigente. Pô, nós tínhamos pessoas que seguravam as pessoas, porque sabiam que elas tinham qualidade e iam dar o melhor para o clube. E nós convivemos aqui com uma pessoa que era fantástica naquela época, que era o Galego. O Galego trocava Brasil, Peloto, Forró, porque ele era um cara abenegado. O Galego, tecnologia que nós estamos falando, e o pessoal aqui da retaguarda. 1º de fevereiro de 1984. Brasil 1x0. Brasil 1x0. Brasil de Pelotas. Mauro Amauri, Bastos, Chico Fraga, Hélio, Andrezinho, Doracy, Lívio, Jurandir, depois Bira, aos 32. Estou bem de cabeça. Júnior Brasília, depois Rubão. O Filipão tinha contratado. E Zezinho, Rubão não é esse não, que jogou na Pelotas também? Não, o Rubão era zagueiro que jogou na Pelotas. Esse é o time do Brasil. E o Brasil fez o gol através do Bira, aos 32 minutos do primeiro tempo. Eu ainda estou bem de cabeça. 32 minutos do segundo tempo, fez o gol do Brasil, o Bira. Então o Bastos jogou, e aí o Valdoíra é que não jogou. O Chico Fraga jogou no lateral direito. Vitor de Paula, nem sabia que tinha jogado esse cara lá. Ailton, Evandro, Ademar, Carlos Alberto, Edu Lima, Orlando, Tostão segundo, pobre do Tostão. Wilson Carrasco, depois Ivan Formiga, Carlinhos e Zé Luiz, depois Eduardo Lobinho. Também, se não é sim do Cruzeiro aqui, essa boiadada aqui tinha que ganhar mesmo. Não era bem assim. Não, o Tostão esse era um cara... O Tostão era um morenão, um morenão, uma passada larga. Vamos voltar a esse jogo aí. Agora já lembramos o time aqui. A gente sabe, quem acompanhou o Luiz Felipe jogando, e tu também, a ponta direita do Pelotas, mas o Luiz Felipe zagueiro, do Aimoré, e depois do Caxias. Quarto zagueiro. Bom, não tinha mãe viva. Não, não é que não tinha mãe viva. Não, não, não tinha. Não, batia. O zagueiro naquela época, isso é uma coisa que, até hoje, o pessoal diz assim, era um tosco. Não era. Era que a... Dedo destroncado? Era a primeira bola, o cara tinha que manter respeito e já ir no meio do cara. Se o cara se acovardasse, ele tomava conta. Tomava conta. Então, pô, vamos e viemos. O Figueirô, o pobre do Tarcísio. Já sofreu com ele. O cara dava na primeira para quebrar o Tarcísio. E eu acho gozado que hoje, com toda essa... qualidade de imagem, os caras tinham que ser expulsos na hora. Na primeira bola. Na primeira, os caras quebravam o cara. Não, se tivesse hoje, se tivesse, aliás, nessa época, o sistema de controle de imagem de hoje... Era uma rua no primeiro. Não terminava jogo. Não, era crime. Não era. Tá, então a gente sabia que ia acompanhar. O Filipão era zagueiro da era xerife. Da era xerifão. É isso aí. E antes de usar bigode também. Não, já usava um bigode xerife mexicano. E eu dizia assim, tinha dois capitão. Tinha o capitão dos Andes e o capitão da Serra. O Filipão era capitão da Serra e o Figueirão era capitão dos Andes. E como é que era o Filipão nesse início de trabalho aqui no Brasil? Esse tipo, impositivo, cobrador, exigente, ou como ele estava começando daí a pouco, pegava umas cobras criadas, porque esse filme do Brasil aí tinha o Zezinho, tinha a Mauri, o Livio, o Livio, o Andrezinho, o Júnior Brasília veio do Flamengo, o Júnior Brasília veio do Flamengo, e o Chico Fraga do Internacional. Quer dizer, era tudo cobras criadas. Como é que era essa relação de vestiário aí? O Filipão ia na manha com eles ou também chegava lá? O Filipão foi sempre a mesma pessoa. Ele nunca mudou. Eu comecei com ele. O Filipão tinha o lado sempre duro, que na hora que tinha que bater, ele batia até eu e dizia, pô, vai devagar. Quem vai devagar, Baxinho? Eu estou, agora estou no comando, assim como era zagueiro, eu vou chegar porque não vão passar por cima de mim. E essa linha de ação, ele sempre enfrentou. E vou dizer assim, eu trabalhei com ele mais de 30 anos, cara. Nós sempre tivemos problema na arrancada. Não vai, nunca foi flor. Porque sempre teve conflito e sempre houve a mediação de quem podia dominar ou não. E tu chegava em qualquer grupo, em qualquer clube, os caras achavam que é... E não, não adiantava. Ou seja, A ou B, havia o confronto e o Filipão sempre estourou. Já te digo uma história que tinha nesse time aí. teve uma briga com o Andrezinho que foi fantástica. Do Filipão com o Andrezinho? Foi fantástico. No vestiário? Não, dentro do jogo. Dentro do jogo? Quanto? Foi, jogo com o Inter. Jogo com o Inter no Beira Rio, no Gauchão, de 83. Aí, o jogo comendo, zero a zero. Estava indo o Cacau, estava no time conosco aqui. Depois o Cacau foi para São Paulo. Aí, estava lá e estava o Lívio no banco. O Lívio tinha sido contratado uma semana antes. E estava no banco. O Lívio era um mineiro. O Lívio era um mineiro. Muito bom. Uma tosinha. Tecnicamente. Avião de jogador. Aí, o Filipão olhou e examinou. Vou botar o Lívio. Vou tirar o André. Nisso, o André saiu. O André era o meio esquerdo da camisa dessa. Muito bom também, jogador. Aí, o Andrezinho saiu bicudo e começou a dizer palavrão. E esse, aquele, e esse, aquele. E o Filipão, o que que esse cara está dizendo, rapaz? E era o tempo da Casa Mata no Inter, né? E ele foi subindo da escada. Digo, calma, Filipão. Estava eu, o Azucar. Eu digo, calma, calma. Calma o quê? Eu vou... E o Andrezinho vinha vindo e fazendo o beijo. Repete o que tu disse. Quando abriu a boca, ele socou ele. E aí, o cara da Guaíba, da Gaúcha, estava com... Nunca vi um treinador batendo um jogador dentro do campo. Aí, nós agarramos o Filipão, agarrei o Azucar, pegou o Andrezinho, entramos lá pra dentro. Cuida a inteligência do Futebol. Azucar, José Rodolfo Azucar. É um dos melhores diretores que eu tive. Esse aí, pra mim, foi inigualável. Porque sabia... E ele era igual a nós. Era novo, queria o bem do Brasil e entrou na nossa maneira de pensar. Então, fechou a ideia. Aí, terminou o jogo. Ganhamos o jogo, gol do Lívio. 1 a 0 no Beira-Rio, gol do Lívio. Viemos pra cá. Aí, o Andrezinho, o Filipão, disse, amanhã, eu vou dar folga, mas jogava no outro domingo. Terça-feira, marca de manhã que eu tô lá. Aí, na terça, o Andrezinho, crente que o Filipão ia mandar ele embora. mandou ele embora. É uma briga, né? Aí, chegou no vestiário, reuniu todo mundo assim. Olha aqui, ó, vou comentar pra vocês o seguinte. Eu, de burro, não tenho nada. Tu, tu é bom jogador. Tu não vai sair daqui... Falando pro André. Com o André. Tu não vai sair daqui porque eu não sou burro. Agora, há de ti que passa atrás de mim. Tu passa, eu colo a mão no ti de novo. Tu passa na minha frente sempre. E a partir de hoje, vamos se respeitar. Tu vai pro campo jogar e eu sou treinador. E acabou. Não quero mais... Eu quero pedir... Não pede desculpa. Fica quieto. Acabou o estoque. Vamos pro campo. Eu lembro do... Esse era o Filipão. E o André foi o melhor cara do time. Maestro do time. Maestro do time. E mais do que isso. Com isso, ele ganhou o grupo. Entendeu? Que os caras disseram assim, pô, ele de burro não tem nada. Eu tenho... O Filipão é um armário de tamanho, né? E o André deve regular conosco. Era um metro sessenta e oito. É, regulava, era baixinho. Bom de bola da Compal. Eu tenho uma... A minha irmã mora em Encantado. Eu não sei se ele tá lá ainda. Faz horas que eu não falo com ele. Com o Zezinho. O Zezinho. O Zezinho, ponteiro esquerdo do Brasil, nessa época aí. Tem uma loja... O Zezinho Esportes, é o nome da loja dele lá, de artigos esportivos lá em Encantado. Aí conversamos, aquela confusão, uma bela, uma matéria, uma modéstia à parte, mas foi boa a matéria, foi pro jornal e tal. E aí foi só falar. E eu digo, tá, e o Filipão? Ah, o Filipão, aquele italiano louco, não sei o quê, gritava com todo mundo, tá, tá, mas como é que era a relação? Não, eu levava vantagem com ele. Não tinha jogado com ele. Não, 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 eu levava vantagem com ele, porque eu era ponteiro esquerdo. Então, quando eu atacava, no gol do placar, hoje ali, no gol da entrada, o Filipão ficava lá do outro lado. E o estado cheio da torcida, ele reclamava, e ele reclamava pra mim. E eu fazia assim, que eu não tava ouvindo, e nem dava bola pra ele. Ele seguia fazendo meu jogo, e ele ficava louco lá. E quando eu tava do outro lado, quando eu atacava pela ponta esquerda, a Casamata do Brasil ficava também, e ele ia pra frente e não dava bola. Diz que o Filipão ficava louco com ele. Ah, mas foi um grande jogador. Um grande ponteiro esquerdo. Um grande batedor de falta. Que espetáculo. E aí eu te digo, aí tem o lado do humano, e do lado das pessoas. O Filipão trouxe o Zezinho, porque tava brigado com o Caxias, e o Caxias não renovava com ele, e começou a pedir um valor altíssimo, e ele ficou com uma mão na frente e outra atrás, e o Filipão disse assim, tu vai pro Brasil, que eu ajeito o jeito de te contratar. Aí ele veio pra cá, ficou com o Filipão morando, sem contrato, cara. Ficou aqui, treinando uns 15, 20 dias, e o Brasil negociando a tentativa de contratá-lo. De pegar ele do Caxias. Aí eu sei que o Brasil fez um negócio, não sei como, e conseguiu contratar o Zezinho. O Jurandir, aí que eu te digo, isso aí foi montando um time, mas eu mesmo, quem trouxe o Bastos pro Brasil fui eu. O Doracy fui eu, eu fui técnico deles no Farroupil. Então, tem coisa que o cara vê no futebol que parece simples, mas tem um lado humano, tem que ter um lado humano. O que eu noto hoje, e que eu sinto saudade, é do prazer que o cara tinha de conviver o ambiente que era. O ambiente, eu dizia assim, um brapel, pô, era bonito ver a cidade. É verdade. Era metade Brasil, metade Pelotas, aqui, e era, passava a semana, pô, do tempo que a gente concentrava na cascata, os caras iam fazer programa lá, botar que música. Não, o Brasil era na cascata, e Pelotas era no Morro Redondo. No Morro Redondo, Pelotas era no Morro Redondo, aí iam fazer gravação pra botar na rádio, porra, aí passava a semana, aquela zoeira, mas era todo o envolvimento, era bonito, e outra coisa, tinha o lado bom, que era amizade. O cara era Pelotas de Brasil, podiam se xingar no campo ali, aquilo era um horror, terminou, todo mundo se respeitava, todo mundo se conhecia, porque não, era emoção do jogo, acabou o jogo, acabou, nós vamos brigar, porque não tem sentido. a briga que eu acho, a briga é disputa, é o que eu falo, esse negócio de sair pra dar brigar, eu, tivemos lá em São Paulo, o cara se organizar pra matar o outro, no caso de Palmeiras e Corinthians, que lá não existe, o cara sair de casa com arma pra matar o outro, premeditar, premeditar, não, nós não estamos vivendo numa civilização de pessoas que são racionais e que devem pensar que é ser humano, cara. bem, chegamos ao final, eu agradeço, do fundo do coração, meu amigo, querido, ex-ponteiro direito, ex-professor, ex-professor, vou te tirar a barriga de novo, olha aqui, olha a barriga, ele também tem que ir, ex-professor lá no Brilhante, ponteiro direito, tu vê só, Mortosa, muito obrigado, Diário Popular agradece, eu pessoalmente agradeço a tua presença aqui e vamos daí a pouco se encontrar de novo. Eu é que fico grato pela lembrança e ainda mais com a tua pessoa, que é uma pessoa que eu considero muito e que eu tive o prazer de fazer um relato de uma vida que, para mim, tem tudo a ver na área que eu sonhei, ou seja, eu sonhei que o futebol era o meu meio de sobreviver e vencer e foi a minha vida. Obrigado.